373 anos de atuação. Nesta segunda-feira foi comemorado o Dia do Exército. Entre as várias ações da Força, o combate à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento e destacou a importância das Forças Armadas para o Brasil. A cerimônia de comemoração da data que marca 373 anos do Exército Brasileiro contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. A nossa democracia e a nossa liberdade não tem preço. Os deveres são condicionais, mas nós jogamos e sempre jogaremos dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Essa é a certeza, essa é a tranquilidade que o nosso povo pode ter com o nosso Exército Brasileiro. O Dia do Exército é comemorado em 19 de abril, referência à Batalha dos Guararapes, confronto armado contra a ameaça holandesa. Hoje, as Forças Armadas atuam no país como a principal entidade de proteção do território e da nação brasileira. Durante o evento, autoridades receberam a Medalha de Ordem do Mérito Militar e a Medalha do Exército Brasileiro, insígnias do mais alto reconhecimento honroso da instituição. Entre os critérios para o recebimento, estão o papel desempenhado pelas personalidades em proteger o povo brasileiro. O Exército atua com competentes profissionais de saúde, como também com a desinfecção de instalações, doação de sangue para a recomposição dos estoques em hospitais, distribuição de alimentos, medicamentos, imunizantes, equipamentos e oxigênio.